Oi e aí galera como é que tá em aqui é o Ciro do canal cj.tec e hoje atualizações da madrugada bem especial galera tava esperando aí esse smartphone que saiu atualização hoje um dos né tem muitos aí que galera tá esperando esse aqui é um deles então vamos lá ver que smartphone que é esse vamos lá no meu telegram e aqui ó a gente já tem de cara aqui ó Redmi Note 10 Europa recebendo a MIUI 13 e não é Mi Pilot tá versão EA Android 12 versão 13.0.4.0 SKG AUXM baseada no Android 12 por isso começa com o S tá muita gente faz confusão achando que ele tá começando com a letra errada então não faz parte do do mesmo smartphone tá então temos que entender isso aí quando muda a versão de Android muda a letra de início lá tá quando é Android 11 fica a letra R quando é Android 12 vai para a letra e assim e assim por diante beleza outro também aqui que saiu ó Redmi Note 8 Pro Índia estável tá aqui também MIUI 12.5.8.0 baseada no Android 11 certo então MIUI 12.5 Redmi Note 8 Pro Índia aqui temos também o Redmi Note 11 também tá versão 12.5.5.5.0 baseado no Android 11 e aqui para finalizar só agora de manhã o Redmi 9T global certo então eu vou deixar essas essas atualizações aí na descrição são poucas tá e tá aí o Redmi Note 10 jovens é o seguinte você já pode forçar atualização caso caso não tenha chegado para você via OTA ok mas tem a ciência do seguinte você tava mudando versão de Android e versão de MIUI quando você altera as duas versões provavelmente provavelmente você vai precisar fazer um reset certo então tem a ciência disso tá e com Android 12 você vai poder usar o novo centro de controle você vai poder usar as novas funções do Android 12 ok tem vídeo do canal aí do ano da MIUI 13 no Redmi Note 10 que é serve exatamente a mesma coisa para esse aí tá é a mesma versão de versão porém de região diferente falou então é isso aí grande abraço a todos vocês fique com Deus e tchau